bom aqui temos um brava esporte brava esporte vamos ver aqui mais informações em 1.8 ano 2012 modelo 2013 do aimor é crédito e financiamento santander o motor dele também pode ver o motor dele está em boas condições não tem nada o que fazer um motor bem bonito ali então vamos ver a situação dele a lataria dele está muito boa vocês podem ver e dar uma olhada ele é teto solar ele é então bravo esporte 2013 porto alegre tem um cara olhando aqui só dá uma olhada nele internamente ele também é o estofado dele não é couro mas também também conservado entrando aqui você sente o cheiro não tá não tem cheiro de mofo também conservado olha o teto solar o carro é um é um carrão para quem gosta de carro esporte é uma boa pedida eu olhei antes que tá com o somzinho tá funcionando ele tá com ele tá com 75 mil quilômetros rodados né então tá um pouco rodado mas nem tanto não é um carro que vale a pena é o somzinho tá funcionando bem câmbio manual então carrinho tá valendo a pena olha o teto solar dele estofamento traseiro ele também tá muito bom então ele tem até um conecte cara cara ali para pedágio ele é um é o primeiro carro sair né ele é o lote número um então eu vou filmar para vocês e vou mostrar ali quanto é que vai sair eu dar uma olhada o valor de mercado dele beleza pessoal então se gostou curta compartilha os nossos vídeos e assim nosso canal beleza um abraço e até a próxima